Puxa, parceiro, menino! Meninos amor e perfeição de cada coração São diferentes ao igual E Deus fez a gente merecer o nosso amor de si A cada dia mais demais Assim como o destino quis Eu quero ser tão feliz E eu tô feliz demais Eu vou cuidar de você Eu sei que vai cuidar de mim Eu vou cuidar de você Amor de verdade é assim Eternamente sem ter fim Sim, senhor, meu roqueiro A nova é o pastel da minha lana, meu roqueiro Mas você agora quer que a garra do roqueiro me perde Uh, o meu roqueiro, meu Deus Tem que ir pra cune e perfeição em ficar na coração São diferentes não iguais Deus fez a gente perecer o nosso amor descer A cada dia mais e mais Assim como o destino quis Eu rei você tão feliz Eu tô feliz demais Eu vou cuidar de você Que eu sei que vai cuidar de mim Eu vou cuidar de você Amor e verdade é assim Eternamente sem ter fim Eu vou cuidar de você Que eu sei que vai cuidar de mim Eu vou cuidar de você Amor e verdade é assim Eternamente sem ter fim Eu vou cuidar de você Eternamente sem ter fim Amém.